Ulisão Algaíbe chegou chutando bundas, chegou chutando inclusive a cultura woke O QUE PETE? Você achou que eu fiquei doido né? Calma, se você não pegou que essa é a essência de Duna Parte 2 Você precisa ver esse vídeo até o final, porque eu vou te contar tudo o que tem por trás Dessa história, o significado de tudo o que aconteceu O que eu achei de cada personagem, enfim, tem muita coisa Só vem que o vídeo está completado, sem medinho de spoiler, ok? Nessa altura do campeonato todo mundo já sabe que o chat GPT é uma ferramenta fundamental para qualquer trabalho Agora imagina se você tivesse uma IA muito superior ao chat GPT Pois é, tem, exatamente, é o GPT32K do grupo Dunk Ó, pra você ter ideia, ok? O chat GPT tem limite de 8 mil tokens O GPT32K suporta até 128 mil tokens O que que significa isso, Peter? Dá pra você colocar livros inteiros ali no prompt e pedir pra resumir Imagina como é que isso vai turbinar teu trabalho, teus estudos Você vai poder condensar todo o conteúdo que te interessa com o prompt lá e um clique E não tem que esperar uma eternidade de resposta igual o chat GPT, ele é muito mais rápido E além do mais, o GPT32K tem um layout simples, não tem limite em interações Não vai chegar um momento que ela fala, chega, não dá né? E olha que irado, ele gera imagens autorais Aí dá pra pedir pra ele descrever imagens também Até gerar a VTM, já pensou nisso? Galera, não tem nem o que pensar, a GPT32K é melhoreada do mercado pra você criar o que você quiser Dá pra fazer dessa assinatória até uma fonte de renda pra você, pra melhorar suas redes sociais Criar ebooks, cursos, roteiros, apresentações Sério, clique no link na descrição e olha lá a oferta do grupo Dunk É inacreditável que essa ferramenta pode fazer com você, você vai bolar Aproveita o precinho, ok? Menos de R$1,50 por dia Peter é aqui, essa altura do campeonato acho que já deu tempo de muita gente assistir Duna parte 2 E na boa, eu vou de novo dizer isso pra vocês, que obra de arte galera Que coisa linda de se ver na tela, foi espetacular A história é super envolvente, os personagens são cativantes pra caramba O ritmo, não tem nem o que falar, melhorou infinitamente em relação ao primeiro Trisa sonora de arrepiar, as filmagens ficaram ainda mais bonitas, as filmagens tudo mais bonito Só que tem muito mais nesse filme do que só essa primeira camada, dessa análise mais superficial Que é a análise que muita gente só precisa dessa análise né, pra saber se o filme é bom ou não Mas tem muito mais coisa, o que ninguém esperava galera, aqui no meio de tantas produções Fazendo panfletagem e discurso por aí, o Denis Villeneuve meteu o louco e entregou um filme Que deu uma surra na cultura woke, eu não sei se foi de propósito, ok? Talvez foi até sem querer querendo né? Mas galera, o fato é que Duna 2 veio cheio de detalhes na história, nos personagens Que inverteram o jogo em Hollywood, o filme é um sucesso tremendo, absoluto né? E tá todo mundo deitando pra ele passar, mesmo com ele trazendo uma mensagem absurdamente tradicionalista Tradicionalista, você duvida? Fica comigo até o final desse vídeo que eu vou te explicar essa treta e comentar com mais calma Todos os detalhes do filme, mas eu preciso muito do seu joinha Vocês sabem disso, eu preciso do seu joinha pra continuar fazendo esse trabalho, vamos lá galera Bom, Duna 2 é uma sequência diretona do filme 1, ou seja, acabou o filme 1, começa direto o filme 2 E já de cara eu consegui pensar que isso vai ser irado pra gente maratonar tudo direto depois, entende? Pô, imagina só lá no futuro pegar trilogia inteira no fim de semana, como se fosse um filmão só De 6, 7 horas, eu gosto disso, pô, fazia muito isso com o Senhor dos Anéis, não sei se já fizeram isso várias vezes Pô, eu gosto disso, vai ser maneiro né? Mas vamos pro resumo da história, nessa parte que veio no filme 2, basicamente o Poe Trades vai se enturmar com os Framing E nessa jornada ele vai acabar assumindo de uma vez por todos o papel de Messias Ao mesmo tempo a Lady Jéssica, a mãe do Poe, desde o primeiro filme a gente sabia que ela fazia parte, que ela era membro da seita das Bany Jéssic E no filme 2 ela também avança, ela é obrigada a tomar a água da vida e dessa forma ela vira a reverenda madre dos Framing Só daí a gente vê que quem sobrou da família Trades já virou a liderança no meio do povo nativo de Arrax O Poe é a liderança política e a liderança de guerra, e a Lady Jéssica é a líder religiosa, você tinha notado isso? E tudo isso acontece porque o Steelgren insiste que ele está vendo os sinais da profecia acontecerem Lembra que no filme 1 o tempo todo se falava da profecia do Messias que ia chegar como um estrangeiro, entende? Iniciar uma guerra Que ia libertar o povo Framing da exploração e conduzir o povo para um futuro melhor? Pois é, continuando no resumo do que acontece com os personagens, finalmente a Chani, a personagem da Zendaya Ela começa a ter um destaque muito maior também aqui no filme 2 E o papel dela ficou no mínimo interessante porque, diferente do livro, a Chani do filme vai ser o contraponto de todo esse contexto de fé, de profecia e tal, esse tipo de coisa Pensa só que inusitado galera, a Chani ela nasceu e viveu a vida toda no meio de um povo que a maioria esmagadora acredita na profecia Até o nome dela foi escolhido com base na profecia, só que mesmo com todo esse background ela se recusa a ter fé nisso Ela tinha tudo construído em volta dela para ela acreditar também, mas nada disso fez ela ter fé na profecia, tipo não adiantou Tudo em volta fazer, levar ela a crer nessa profecia, não adiantou E mesmo quando ela começa a conviver com o Paul, que é o suposto messias, aí mesmo que ela firma o pé e faz questão de falar que era tudo superdição e tal E nessa convivência com a Chani o Paul chega bem bundão, ele quase pede desculpa por não existir né Então é nítido que o Paul e a Chani tem interesse um pelo outro desde o início Só que a Chani dificulta tudo, põe o Paul de capacho e no começo ele até aceita os dois construindo um relacionamento de verdade Durante o primeiro arco do filme o Paul se dobra para a Chani, presta atenção nisso ok? Se ela corrige ele numa coisa que ele já sabia fazer, ele engole quietinho lá, deixa ela ensinar as coisas do jeito dela No começo a Chani coloca o Paul sempre um degrau abaixo e ele aceita quieto, só que as coisas vão evoluindo Ao mesmo tempo que ele começa a se provar como cara de valor para o povo Framing, ele também consegue se provar para a Chani Passo a passo, sem desespero ok? E o engraçado galera é que a história do filme 1 e do filme 2 se passam no mesmo ano Isso é muito mais rápido que nos livros Mas mesmo assim as coisas com o Paul parece que acontece tipo num ritmo muito natural Então o Paul vai conquistando o espaço dele naquela nova sociedade E a gente tem um salto de amadurecimento Tipo se no filme 1 o Paul começou sendo um garoto meio mimado e tal, meio perdido Depois da morte do pai dele ele já começa a agir como um garoto determinado Só que no meio do filme 2 ele meio que vive um rito de passagem de menino para homem E daí jovens mancebas e mancebas já era, tipo não tem mais volta O Paul ainda vai passar por mais uma transformação no arco final do filme 2 Que é quando tipo domina tudo Depois que ele também toma a água da vida ele quase morre E aí ele volta a vida com a lágrima da Chani Igualzinho como a profecia dizia que ia acontecer E aí não tem mais pra ninguém Aí ele passa o será o mesmo, tipo chama todo mundo pra porrada, pra briga X1 põe a própria vida em risco várias e várias vezes Ele passa por cima de qualquer coisa para chegar no objetivo dele Passa por cima até mesmo dos sentimentos dele e por cima do coração da Chani Por que isso? Porque quando o Paul morre com a água da vida Aí sim o Paul do passado morreu de vez Dali pra frente galera é vida nova E é vida nova sendo o Lisa Nalgaib e ao mesmo tempo o Duke de Arrakis Ele não precisa mais abandonar o passado dele e se tornar outra pessoa Como ele fez no começo do filme 2 E ele também não tem que abrir mão do futuro predestinado para ser quem ele era Ele é os dois Isso fica bem claro quando ele volta a usar o anel do pai dele e se apresenta com todos os nomes O nome de origem dele é Paul Atreides e o nome Framing que ele conquistou Aliás a questão dos nomes é muito significativa nesse filme Porque o Paul tem vários nomes e cada nome simboliza uma parte da vida dele Uma parte da jornada dele Quando ele começa a ser aceito no grupo dos guerreiros Framing Ele abandona o nome Paul Atreides Adota o nome de Muadi Que é o nome do ratinho do deserto Mais pra frente quando ele realmente é aceito na tribo Aí sim os Framing começam a chamar ele de Usul E quando vem mais um degrau de evolução Quando fica mais claro que ele está assumindo o papel de messias Quando a gente percebe que ele realmente está se tornando messias As pessoas passam a chamar ele pelos nomes proféticos, né? Mahadi e Lisa Nagaib Então cada nome é um símbolo de um estágio da jornada do Paul Um Muadi quando ele começa a ser aceito no grupo O Usul quando ele finalmente se torna um Framing Mahadi quando ele é visto como um guerreiro salvador E Lisa Nagaib quando a profecia se concretiza E claro, também tem o título de Duke Poetrates que ele vai recuperar no fim do filme Ah, e tem mais um, ok? Lá pelas tantas o Paul descobre que ele é descendente dos Hakone E ele nega isso? Não! Ele assume isso, tanto que ele diz pra mãe dele que eles vão sobreviver como os Hakone fazem Mas como ele é movido por um sentimento de vingança Ele mata o barão, o próprio avô com as próprias mãos Ou seja, desde que ele soube que ele também era um Hakone Ele não deu pra trás Na verdade ele agiu como um legítimo Hakone se parar pra pensar Se você percebeu o paralelo, é dito inclusive no filme que o Fyde matou a própria mãe E isso significa que é assim que os Hakone agem Eles matam a própria família se for preciso E o Paul não rejeitou isso, entende? Ele assumiu isso, ele aceitou isso Ele foi lá e fez isso Meio que cumpriu a tradição Matou o avô pra vingar a morte do pai Então o Paul virou um personagem muito complexo Com muitas camadas aí Mas isso não foi uma coisa que aconteceu só com ele, ok? O próprio planeta Hacks foi aprofundado nesse filme Acabou aquela coisa de cenas paradas olhando areia No filme 2 a gente vai conhecer vários lugares de Hacks Desde lugares sagrados até campamentos soldados Povoados diferentes entre os Fremen E além disso teve um mergulho profundo na cultura dos nativos Como é a estrutura social deles, a religião deles No que que eles acreditam, como que eles sobrevivem no deserto O desenvolvimento tecnológico, as estratégias de ataque, as leis, as crenças É um filme muito rico nesse sentido Vamos lá, agora vamos falar dos vilões Eu entendo que o personagem do David Batista Precisava de entrar em decadência pra um novo vilão assumir o lugar dele E assim, na boa Que bom que o Fyde veio do jeito que veio, de verdade O Fyde é um novo vilão que foi interpretado pelo Austin Blunter Galera, o que eu vou falar? Como é bom ficar aflito com um vilão aparecendo na tela Que sentimento bom que passa pra gente, sabe? Um vilão de verdade Daqueles que realmente oferecem perigo Você não estava com saudade disso? Na boa De olhar pra tela e sentir medo de um vilão Não um vilão que olha que legal esse vilão, que engraçadinho ele Não que o Baron Harkonnen e o Blu Sorraba não fossem bons vilões no filme 1 Mas o Fyde no filme 2 levou a coisa pra outro nível Tipo tá, outro patamar, você concorda comigo nessa? Primeiro que Fyde é um vilão que impacta já no visual de cara Mas principalmente porque em momento nenhum você espera coisa boa dele Você sabe que vai vir alguma caca ali Com Fyde não tem regra, não tem paciência, não tem estratégia Ele tá sempre pronto pra fazer qualquer coisa E sempre é coisa ruim, não é? Fyde é um cara movido pela violência, pelo poder, pela ambição Pelos prazeres E pra isso ele é imparável E todas essas características fazem dele, tornam ele extremamente perigoso Mas essas também são as fraquezas dele Olha que pessoas complexo também Olha que pessoas bem escrito, com background Olha quando você tem um personagem que passa atenção Que tem história, ele pode realmente causar um sentimento louco na gente, né? Não tem nenhuma cena dele que ele agiu diferente disso O Fyde é tipo constante em ser um mistério, é o tempo todo um mistério Porque ao mesmo tempo que você espera o pior dele, ele vem surpreendendo Sendo pior do que a gente pensava Tu estava esperando o pior dele Mas ele surpreende você com esse pior E o que que foi aquela cena no coliseu, galera? Aquilo ali foi um desbunde Ver um vilão matando com gosto Porra, é legal demais, né? Por mais impactante seja Porque é muito imersivo aquilo O Fyde se diverte mesmo sendo um espetáculo montado pra ele morrer ali E ele vence curtindo cada momento A mesma coisa foi na luta final contra o Paul Ele se dá como voluntário do imperador pra derrotar o Paul E lembra, o preço dessa luta é a vida de um deles E ele vai sorrindo E que luta brutal, jovens gafantes e gafantes Que luta Sério, essa coreografia do duelo final foi uma das coisas mais empolgantes do filme inteiro Foi uma luta muito intensa Os movimentos cravados Tipo, nossa, cara Porra, bonito demais aquilo Porra, o que foi aqui, ó Outra pessoa que chamou muita atenção foi o Silgar Primeiro que ele também teve um desenvolvimento muito grande no filme 1 pro filme 2 A gente percebeu que teve um gap bacana ali pra ele, né? No filme do Duna parte 1 O Silgar, pô, ele era todo desconfiado Não dava brecha pro Paul e tal Agora no filme 2 Nossa, cara O Silgar ganha muito mais espaço dentro da trama Tem muito mais destaque E ele não só vai ver o Paul de um jeito totalmente diferente Como ele mesmo, o Silgar, vai impulsionar a fé De que a profecia tá se realizando com a presença do Paul e a Axe Se você notar, o personagem do Silgar é o exato oposto da Chani Só que por mais que o Silgar pareça um fanático religioso Ele faz isso de uma forma pura Meio que inocente até Ele acredita de coração naquela parada que ele tá fazendo E é isso que cativa nele, né, cara? Acho que é por isso que ele é carismático pra caramba O Silgar, ele continua tendo um posto de liderança ali dos guerreiros Mas ele também é generoso E principalmente ele assume um carisma gigante ali Ele até assume um toquezinho de comédia no filme Recebe com as falas e com as reações deles Percebe isso, né? O que eu quero dizer, galera, é que tipo O Silgar virou o Alívio Cômico, mas sem cair na palhaçada E isso é difícil pra caramba de acontecer, né? Os caras às vezes exageram no Alívio Cômico Vocês sabem do que eu tô falando Agora, tem uma personagem que tá, mas não tá E foi decisiva no filme Ficou complicado de entender, né? Eu tô falando da Alya Trades Todo mundo levou um susto com a Anya Taylor-Joy No elenco de Duna Parte 2 E na hora do Vamos Ver A atriz só apareceu mesmo num flash do filme Sei lá, dá nem 10 segundos Mas a voz dela tá no decorrer lá do filme E ela determina tudo Por isso que eu falei, tá, mas não tá Isso porque ela é irmã do Paul Que ainda tá na barriga da Lady Jessica E quando a mãe dela toma a água da vida O Fé também tem contato com o Veneno E passa a ter os mesmos poderes de premonição Então a Alya Trades, a irmã do Paul Ela passa a conduzir vários acontecimentos importantes Só pelo fato de se comunicar com a mãe Só por isso E é pela condução da Alya Que a Lady Jessica vai passar a agir com força Na conversão do Paul Framer Elas duas vão abrir o caminho Pro povo aceitar de vez o Messias E pensa que loucura A menina, tipo, nem nasceu e tá mandando ver Imagina o que não vem por aí com ela grande no filme 3 Você consegue imaginar isso, cara? Agora, você entrou nesse vídeo por causa de um assunto, né? Você achou que eu esqueci? Não, não é bait Duna parte 2 chegou com um recado Que se você prestar atenção Ele vai totalmente contra tudo que tem sido produzido hoje em dia Porque assim, pensa comigo Ah, a Duna é uma história de um livro dos anos 60 Vai ter uma moralidade diferente mesmo Se for falar isso, beleza Mas pensa agora em todas as adaptações de livros Remakes e tudo que tem sido produzido nos últimos anos Encharcado de cultura woke em Hollywood Pois é, Duna adaptou muita coisa dos livros Mas não atualizou a moralidade pros tempos atuais Duna 2 veio mesmo dando um chute na bunda de todos os ativismos, cara E não foi disfarçadinho não, ok? Não teve nada nas entrelinhas, foi na lata mesmo Se você não notou isso, acompanha o raciocínio comigo Vamos lá Duna 2 tancou de falar que o maior poder que se tem é a tradição Tancou de fazer um herói homem, hétero, branco, rico, etc A própria liderança religiosa do povo Framing É assumida pela Lady Jessica Que também é uma mulher branca, estrangeira e tal E o povo Framing é um povo explorado que quer isso de verdade Ah Peter, mas os Framing foram manipulados Será mesmo? Tem uma fala do Stilger que diz que ele viu Muitos outros estrangeiros tentarem ser o messias E nenhum deles conseguiu Os Framing estão muito longe de serem retratados Como um povo coitadinho e manipulado, ok? E se você reparar ainda, no começo A Lady Jessica não se impôs como líder religiosa Ela foi empurrada a assumir o posto de reverenda madre Era isso ou morrer, lembra? E tem mais Dá até pra tentar ver Uma tentativa de lacração com a personagem da Zendaya A Chani vem com uma postura empoderada e tal Ela é principal o personagem que não acredita na profecia Só que no fim das contas ela é uma personagem isolada No fim você vê todos os Framing acreditando numa rádio E amando ele assim como o Stilger Tanto que a Chani termina sozinha no deserto O contraponto que a Chani fez nesse filme Acho que é muito importante, entende? Mas a mensagem é que ela é minoria Porque o povo dela pensa diferente E não adiantou nenhuma birra que ela fez Nada mudou, nada funcionou O Lisan Algaip estava lá Liderando todos os Framing na Guerra Santa E ele ainda se tornou imperador Isso pode ter sido feito sem intenção, beleza Mas é inegável que a mensagem acabou sendo impressa ali Tradições vencem Essa é a mensagem que passaram ali Pensa só, no fim do filme, mesmo com tudo para ser chamado de tóxico Ninguém torce contra o Paul Quando termina a gente está vibrando por ele Os Framing estão vibrando por ele Ele é o herói do filme e ponto Muita gente pode dizer que não Que no final o Paul se corrompeu pelo poder e tal Mas é aí que está Em hora nenhuma o filme afirma isso com todas as letras E na real todas as atitudes dele para subir na liderança São atitudes que obrigam ele a fazer vários autossacrifícios Isso é coisa de herói e não de anti-herói Isso é coisa de herói Ele põe a vida em risco com o verme da areia Ele chama todo mundo para briga de faca Bebe veneno de verme Abre mão do amor que ele sente pela Chani Ele magoa a garota que ama ele, entende? E ele não faz nada disso com prazer Ele fez em nome da vingança Claro, mas também em nome do dever dele, eu sei Dever Se você parar para pensar, nada disso foi fácil Mas ele assumiu a bronca e foi lá e fez Ele sai de um garotinho estrangeiro para virar um líder de uma nação Sabe, de um planeta inteiro, de um império, né? O Paul virou uma lenda viva Ele peita e vence qualquer um Ele peitou os Fremen, peitou o imperador Peitou as outras casas E não foi com um bonzinho não Ele virou um animal E confessa Pô, foi irado pra caramba Ah Peter, mas a religião no filme é manipulação do povo Sim, o filme não nega isso Mas essa mesma ideia é o que conduz o povo para a liberdade A profecia galera é tão real que acontece E mais, a religião é uma realidade para todo império Tanto que todas as casas tem as suas benedias Então sim, o filme não atanca o fato de que a religião é a salvação do povo A maldade é a axe, ela vem da ganância, vem da exploração dos recursos naturais do planeta e tal Mas a religião em si, mesmo religião extremista, é a única saída deles Galera, pensa Tradição, religião, um salvador branco, colonizador, um feto vivo que tem consciência desde o ventre da mãe Isso é tudo que a cultura woke abomina, né? E tá tudo ali no filme, escancarado, sem medo de ser feliz E sabe o que é pior? É que tá todo mundo adorando essa história Mais uma vez eu digo, eu não sei se vocês perceberam o que eles fizeram nesse filme Mas ele tá na contramão e ele traz mensagens totalmente opostas ao que Hollywood traz hoje em dia Isso é inegável, ok? De propósito ou não, é um tapa na cara dos woke E o sucesso disso? As bilheterias já estão mostrando Duna Parte 2 arrecadou quase 82 milhões de dólares só nos 3 primeiros dias de exibição nos Estados Unidos E todo mundo que assistiu tá elogiando, não tem um que não gostou Gente de todos os lados inclusive, ok? De qualquer tipo de viés Ou por acaso você viu alguém fazendo birra aí que o filme é misógino, que é retrógrado e essas coisas Você viu alguém falando isso? Não Eu pelo menos não vi O que eu vi é a galera do cinema saindo empolgadaço Feliz da vida, doido pra ver já o filme 3 Aliás Duna 2 trouxe também detalhes pra já iniciar o filme 3 E ele tá confirmado, ok galera? A galera já tá trabalhando no roteiro, na trilha sonora, já estão trabalhando no filme E mesmo abrindo o caminho pro filme 3, ele também fez várias costuras com o filme 1 Tem várias referências na trilha sonora, nos diálogos Por exemplo, na parte que o Paul diz que reconhecia o Garni pelos passos Isso é uma referência direta à primeira cena dos dois lá no comecinho do filme 1 E uma outra cena que eu não posso deixar de falar aqui é como Duna parte 2 Vem com uma visão total pra realidade Mesmo ele sendo uma adaptação de um livro de fantasia dos anos 60 Ele tem uma aproximação imensa pra muita coisa que a gente acompanha hoje em dia Por exemplo, é impossível olhar os framing e não ver uma proximidade com os povos islâmicos Isso tá em todos os detalhes do figurino, do modo de vida, no cenário, até na língua Mas tem muitos outros temas atuais, né? Como guerra entre nações, explorações de recursos naturais, governos religiosos E como eu falei, o embate entre tradicionalismo e progressismo Tá ali, cara! Por essa e outra diz que Duna parte 2 é uma das melhores obras do cinema dos últimos anos Dos últimos anos, com certeza Teve capricho, galera, em todos os detalhes É uma história envolvente Não teve medo de meter o louco, construir um mundo heróico como antigamente, sabe? Pra mim, Duna parte 2 é um filmaço com um F maiúsculo E não esquece, o link tá aqui embaixo pra você assinar melhor IA do mercado O GBT32K custa menos que um chiclete por dia Bora fazer dinheiro com isso, né? O que você acha disso tudo? Já tinha percebido essa abordagem no filme? Já vai comentando aqui embaixo E em breve tô trazendo pra vocês análise de American Fiction Esse cara, vocês vão... Eu quero ver que vocês vão concordar com a minha análise Então já vai escrevendo, ativa o sininho que já já tô postando esse vídeo Você tem que tá ligado, senão o YouTube não te entrega Valeu galera, até a próxima, fui!